Olá, nosso aquecimento hoje gerá um round apenas, 30 movimentos de saltos laterais. 5 burpees, 10 jumping squats, 5 burpees de novo, vamos mostrar que você já sabe. E aí, por último, 10 jumping landes. Faço o land, pulo, troco a perna. Um round só. Aí a gente vai para o aquecimento mais específico, lá para os ombros, para a coluna. Aquecimento de snatch. Peguei na largura aberta, vou fazer 15 repressões de todos eles agora, hein? Passagem do PVC. Shoulder compression. Palma da mão para frente. Do lado do quadril. Faço o movimento de enrolar com a coluna e levo o cabo de vassoura lá para trás. Volto. Desenrolo. Então, enrolo. Subo o braço. Volto o braço. Volto a coluna. Water squat. Entrei na posição de agachamento. Passo a rotação da minha coluna. Passo 15. 16 no total, para dar oito para cada lado. E os dois últimos. Só de press. Pegada aberta. De snatch. Aqui nas costas. Entro na posição de agachamento. E faço o movimento. E faço o movimento de empurrar lá para cima. Se eu não conseguir ficar tão agachado, posso subir na parede, apanhar o quadril, aprofundar o agachamento e fazer a movimentação do ombro. E por último, a gente vai fazer o good morning, só que na posição anterior-posterior. Então, os pés estão retos. Então, os pés estão retos, um à frente do outro. Dois minutos. Eu tenho que fazer dois exercícios. Dois. Power snaps. Então, eu saio da canela, estendo todo o corpo. Entro. Estendi. Então, eu tenho que fazer dois. Já fico com a barra aqui em cima. Vou fazer quatro movimentos do overhead squat, do agachamento, só que com pausa de três segundos lá embaixo. Então, eu agachei, segurei três segundos, subi. Agachei, segurei três segundos e subi. Então, é um e-chumon. Tenho que fazer isso a cada dois minutos. Doze minutinhos até terminar os seis rounds. E por último, o nosso ódio de hoje. São apenas dois exercícios. Backhack e Lunge. Então, a ideia é segurar a barra nas costas. Se eu não tiver a barra, vou pegar uma mochila, preferencialmente pesada, e colocar nas costas. Pra fazer o movimento do Lunge. Alguendo as pernas. E o outro movimento é o salto de corda. Então, eu tenho que fazer. Dentro de quatro minutos. Um wrap de quatro minutos. Trinta Lunges. E sessenta Single Unders ou Double Unders. Não vou aumentar a quantidade. Repito esses dois exercícios. Por quatro minutos. Até acabar o tempo. Aí, eu vou descansar dois minutos. E fazer de novo. Então, são quatro rounds. De quatro minutos de atividade. Por dois minutos de descanso. Bom treino pra vocês! Tchau! 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 Tchau!